Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, antes de eu falar sobre essa ideia maravilhosa que a marca teve agora há pouco, tá? Eles me chamaram aqui e falaram, ó, Marcos Bahia, faça isso aí no seu canal que vai ajudar muitas pessoas que têm esses aparelhos sem funcionar. Então, vou compartilhar com vocês agora essa ideia brilhante da marca. Mas antes, eu gostaria de convidar vocês aí para participarem do nosso grupo lá no Telegram, tá? Criamos um grupo aí no Telegram, não só eu que estou por lá, mas também, olha, Carlos Grota, o Alexandre, muita gente bacana já está presente lá no nosso grupo no Telegram. Eu fiz esse convite ontem aqui no vídeo que eu soltei, então eu estou fazendo novamente, reforçando esse convite para aquelas pessoas ainda que não tiveram aí, não receberam a notificação desse vídeo no qual eu convidei o pessoal, chega junto, participe do nosso grupo, porque vai ter muita coisa bacana por lá. A gente vai tentar fazer sorteio, vamos fazer uma interação diferente lá também no nosso grupo do Telegram para a gente ajudar vocês, tá bom? Mas antes, ó, deixa aquele joinha, seu like, se inscreva no nosso canal, porque isso que eu vou fazer aqui agora no nosso canal, que a marca sugeriu, precisa da sua inscrição, tem que estar inscrito. Clica no botãozinho de inscrever, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. São mais de 30 modelos no estoque, então se você está afim de comprar o seu aparelho, venha para a Bahia Eletro, temos aí o Sath HD Regional, vários modelos da nova parabólica à sua disposição. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, e qual foi a ideia que essa marca teve para esses aparelhos que deixaram de funcionar, que não teve atualização da marca para eles voltarem a funcionar? Veja lá. Bom, olha só, o pessoal da PrimeVision tiveram uma ideia brilhante. Eles entraram em contato aqui com o nosso canal e me presenteou aí com 4 códigos de ativação para todos esses modelos que eu vou apresentar agora para vocês, que vai passar na sequência. Então se você tiver algum desses modelos aí, eles receberam a atualização da Prime que precisa de um código. Então eles estão me dando aí 4 códigos para que eu possa sortear aqui no nosso canal para todos esses modelos. E para participar desse sorteio, que vai ser agora dia 18, sábado, vai acontecer nesse sábado, você tem que estar inscrito em nosso canal. Tem um botãozinho de inscrever aí abaixo em preto, inscrever. Se você está assistindo o vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva porque sábado eu vou estar sorteando aí 4 participantes aqui do nosso canal. Vai concorrer código de ativação para esses modelos aí que vocês estão vendo na sequência, tá? Já que a marca abandonou eles, não lançaram a atualização, a Prime Visio foi lá e fizeram a atualização para todos esses modelos e vocês terão eles de volta aí funcionando com essas atualizações da Prime que precisa de um código. Ah, mas e se eu não ganhar o código, como é que eu faço para adquirir? Pessoal, a gente sempre fala do seu Armindo, a gente sempre indica o seu Armindo, que é um vendedor da nossa confiança, eu deixo o contato dele aí também, caso vocês queiram fazer a ativação, tá bom? Mas acredite na sua sorte, se inscreva no canal, deixa comentário, eu quero ganhar, porque o comentário é que vai valer e sabadão dia 18 eu estarei aqui com o sorteio ao vivo.